Tenho Meu corpo pra te agradecer Serão os dias mais felizes Se vives junto a mim Espero que decidas É só dizer que sim Tenho mil braços para abraçar-te Mil bocas para beijar-te Mil noites para viver Tenho um mundo que é cor de Rosa, de coisas maravilhosas Que tanto sonhava esteu Serão os dias mais felizes Se vives junto a mim Espero que decidas É só dizer que sim Serão os dias mais felizes Se vives junto a mim Espero que decidas É só dizer que sim Tenho mil braços para abraçar-te Mil bocas para beijar-te Mil noites para viver Sim, 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 sim Tenho um mundo que é cor de rosa De coisas maravilhosas Perdi meu anel no mar Não pude mais encontrar E o mar me trouxe a concha de presente Pra me dar Perdi meu anel no mar Perdi meu anel no mar Olha a ciranda É debaixo do sol É debaixo da lua Bem no meio da praia Bem no meio da rua Olha a ciranda O mar a ciranda